Nesse início de 2023, a gente pode estar vendo na prática acontecer aquela que possivelmente é a maior transferência de riqueza da história. E o vídeo de hoje é sobre isso. Aqui eu vou te explicar o que é esse fenômeno, quais são as consequências dele, principalmente como você pode estar do lado certo da história, do lado de quem vai receber a riqueza. Então presta muita atenção. Se você é clubista, já deixa o dedo no like e vai deixando seus comentários aí ao longo do vídeo. Se você achar ele legal, se você achar que ele fez sentido para ti. Tamo junto? Para te explicar o que é a maior transferência de riqueza da história, como você pode ganhar dinheiro com isso, como você pode lucrar com isso, é importante eu te contextualizar sobre o que está rolando no mundo e no Brasil. E talvez você saiba o que está rolando, mas eu quero fazer uma rápida retrospectiva dos últimos meses. O primeiro fenômeno que a gente vê aqui é o fenômeno inflacionário nos Estados Unidos, que deu muito o que falar ao longo de 2022 e que embora esteja desacelerando, a inflação nos Estados Unidos está muito acima da média histórica para o lado. Assim, eles não estão acostumados à inflação de 7%, coisa que nós aqui brasileiros somos peritos. Mas sem mais, no resto do mundo o que está rolando é algo parecido. A gente viu ao longo de 2022 inflação recorde em vários países, como a França, ou como também na Espanha, em que o governo, inclusive, teve que interferir na economia, teve que retirar o imposto sobre o valor agregado de alimentos básicos para reduzir o impacto da inflação. Enfim, inflação mais alta nos Estados Unidos, inflação mais alta na Europa, o que fez o Banco Central dos Estados Unidos? Começou a aumentar a taxa de juros. Em 2022, a gente viu o momento em que o Banco Central dos Estados Unidos promoveu a maior alta de taxa de juros desde 1994. E hoje, quando eu gravo esse vídeo, ainda é esperado pelo mercado, há meio que consenso no mercado, de que essas taxas de juros vão aumentar ao longo de 2023. E aí, com maior inflação, taxas de juros mais altas, o que provavelmente venha por aí é uma recessão. A gente já está vendo alguns sinais, como, por exemplo, demissões em massa. É um ponto importante esse fenômeno de aumento de inflação em relação à história recente e também aumento de taxa de juros, a gente viu no Brasil. Inclusive, o Banco Central, no meu ponto de vista, aqui na minha opinião pessoal, acertou em aumentar cedo a taxa de juros. A gente vê hoje a taxa Selic lá em 13,75% ao ano, em resposta a uma inflação mais alta, que chegou ali a 12% em 12 meses, em abril, e ficou constantemente alta até começar a cair recentemente. E que, embora nossa inflação esteja bem mais baixa de onde ela já chegou, ela ainda recentemente surpreendeu o mercado. Então, esse é o contexto, essas são as notícias que está todo mundo vendo. E se está vendo, quem é clubista sabe, provavelmente já está tudo refletido nos preços. Aí você pode se perguntar, Ah, Ramiro, mas esse vídeo aqui é sobre uma transferência de riqueza. O que é isso e como é que eu posso me beneficiar disso? Bom, é isso que eu já vou te explicar, mas se você está gostando de tudo até aqui, já deixa o dedo no like. Se você me conheceu agora, prazer, meu nome é Ramiro. Se inscreve aqui no canal do Clube do Valor, clica no sininho para saber mais vídeos assim. Enquanto você vai fazendo isso, deixa eu te explicar, porque essa é uma transferência de riqueza, tá? Porque tudo que eu te expliquei até aqui, tudo que aconteceu ali entre 2022 e início de 2023, já foi para os preços dos ativos. A realidade que a gente está vendo nas notícias, está todo mundo vendo, está todo mundo vendo, está tudo precificado. Pelo menos o cenário atual está precificado. E aí, o que a gente viu em 2022? Foi um dos piores anos para a maior parte das classes de ativos norte-americanas. Olha só esse gráfico aqui, mostrando o resultado de várias classes de ativos em 2022, em que commodities subiram 17,5%. Isso aqui em dólar, tá? Dinheiro parado, cash, subiu 1,4%. E a partir daí, tudo caiu, tá? Tesouros, títulos públicos norte-americanos, empresas de média capitalização, ações internacionais, small caps, large caps, emerging markets, mercados emergentes, e os fundos imobiliários norte-americanos. Tudo caiu, sendo que boa parte aqui dos ativos, das ativas, caiu mais de 10%, mais de 15%. E isso fez com que várias bolsas de valores caíssem ao longo do ano de 2022. Se você olhar esse gráfico aqui do site Country Economy, você vai ver que está tudo mais vermelho do que verde. E olha que o Bovespa nem caiu tanto, né? Olhando só para o Bovespa em reais. Mas ainda assim, ao fechar o ano com uma alta menor do que 5%, ele ficou abaixo da inflação e acabou desagradando muitos investidores. Tudo isso justamente no momento em que eu vejo a Bolsa como uma das bolsas mais baratas da história. Em que a Bolsa Brasileira está indo um índice de preço para o lucro na faixa de 4, 5 vezes. E não só está barato, porque ela está barata há muito tempo, né? Como se fosse uma mola se comprimindo. Mas, de novo, não foi só a Bolsa Brasileira que foi mal em 2022. O S&P 500, principal índice de ações norte-americanas, se você pegar aí o histórico de um ano, ele foi muito mal, seu padrão, né? Caiu mais ou menos 16%. O índice Nasdaq, que olha as empresas de tecnologia, também foi mal. E as criptomoedas também tiveram uma queda bastante brusca aí nos últimos 12 meses. Inclusive, tem uma estimativa de que 61% dos investidores em Bitcoin estão perdendo dinheiro. Agora, para você entender o que é tal, maior transferência de riqueza da história, como você pode lucrar com isso, você tem que entender que esses movimentos todos que eu estou mostrando são pessoas vendendo seus ativos, né? O que faz a Bolsa cair? O que faz os fundos imobiliários caírem? Se para cada preço marcado na tela, para cada preço atualizado é um vendedor e um comprador, o que é a queda? São mais pessoas dispostas a vender, botando uma pressão nos preços de venda, do que pessoas dispostas a comprar. Ou seja, se na média a maioria dos investidores em ações está querendo vender e não tem tanta gente querendo comprar, os preços vão apertando para baixo, né? Eles vão pressionando para baixo. E se falando de Bolsa de Valores, ações, o lucro das empresas não cai proporcionalmente em relação aos preços? Ou até se o lucro sobe e os preços caem, a Bolsa como um todo fica mais barata? Em outras palavras, as transferências de riqueza são pessoas vendendo ativos de renda variável, provavelmente por um preço abaixo do que o preço que eles compraram antes e com absoluta certeza por medo do futuro. Por medo de uma recessão muito forte nos Estados Unidos ou na Europa, ou aqui no Brasil, por mais que eu não acredite em nada nessa tese, eu sei que tem muita gente com medo de confisco, inclusive, né? Algo que eu acho que o Brasil está longe demais de ter uma chance de acontecer. Mas enfim, eu leio os comentários, eu estou aqui como educador financeiro e eu vejo muitas pessoas com muito, mas muito medo. E se elas estão pressionando o preço para baixo e vendendo ativos com prejuízo, elas estão transferindo suas riquezas para a mão daqueles que estão comprando isso tudo. É claro, se esses ativos voltarem a subir, o que eu acredito que cedo ou tarde eles vão voltar a subir. Então, como é que você pode lucrar com essa transferência de riqueza, né? O que você deve fazer? E aqui, sendo totalmente humilde, eu não vou te falar que é hora de comprar tudo. É hora de ir às compras. Eu não acredito nessa tomada de decisão do tipo, olha, é o que eu estou vendo no mercado, então vamos lá tomar nossas decisões. Eu não acredito em market timing. Agora, o que eu vejo é que a gente está num momento em que, inelgavelmente, tem muitas coisas baratas, ações baratas, fundos imobiliários baratos. É uma hora maravilhosa para você começar a investir para o longo prazo. Mas para não ser leviano e falar que compre tudo, eu quero te trazer um processo de três passos para te ajudar a tomar boas decisões, eventualmente comprar na baixa e eventualmente aumentar a sua chance de lucrar com essa grande transferência de riqueza, tá? Primeiro passo é fazer uma análise dos seus objetivos financeiros usando aqui um framework que eu chamo de Fórmula 1-5+, que é basicamente criar objetivos financeiros, dividir esses objetivos financeiros em três grupos, objetivos de até um ano, de até cinco anos e de mais de cinco anos para conquista. E aí, você pega tudo que é objetivo de até um ano e coloca tudo em Tesouro Selic, porque você não pode correr nenhum risco para o curto prazo. Em objetivos de até cinco anos, você coloca tudo em renda fixa, Tesouro Selic, outros ativos de renda fixa, eventualmente CDBs e tal, mas também sem correr risco. E aí, na parte mais, aí sim, você tem espaço para investir em ações. No meu curso completo de investimento em ações, o Descomplicando o Mercado de Ações, essa é uma das primeiras coisas que eu ensino, que é chamado de investimento com base em objetivos, Goal Based Investment. E aí, quem está no DMA, recebe acesso a uma planilha mais ou menos assim como essa, que você vai listando seus objetivos financeiros, colocando o prazo deles e categorizando eles entre curto, médio e longo prazo, sendo que eu falo que, olha, só tem espaço para investir em ações objetivos de longo prazo. Por quê? Porque em prazos mais longos, é improvável da Bolsa ser um mau investimento. Essa tabela, aquela, parece complexa, mas ela mostra aí em quantos por cento dos períodos de um mês, doze meses, trinta e seis meses, cento e vinte meses, duzentos e quarenta meses, a Bolsa de Valores, seja pelo Ibovespa, seja pelo método de ações mais baratas da Bolsa, teve um resultado positivo e acima da inflação. Você pode ver que no curto prazo é uma roleta, mas que, quando a gente chega em períodos de dez anos e vinte anos, cento e vinte, duzentos e quarenta meses, historicamente, dos anos noventa para cá, isso nunca aconteceu. Ou seja, você sempre teria ganho dinheiro. Então, a primeira coisa é dividir seus objetivos financeiros. Segunda coisa, tá? É ter uma estratégia de gestão de portfólio, que significa, basicamente, você pegar para o seu dinheiro de longo prazo, determinar um asset allocation ideal, uma alocação de ativos ideal para ti, de acordo com o teu perfil de risco, de acordo com a tua tolerância ao risco. Então, aqui, ou você faz um trabalho de autoconhecimento, você faz as perguntas certas, do tipo, poxa, eu aguento ver minha carteira cair bastante, isso já aconteceu comigo, como é que foi, foi sofrido, não foi? Ou você conta com um profissional para te ajudar a fazer esse trabalho. A gente aqui faz isso com todos os nossos clientes de wealth, da cliente ser acima de trezentos mil reais para investir para o longo prazo, e é algo essencial para todos os nossos clientes, é ter um asset allocation claro. Por quê? Porque com o asset allocation claro, e uma boa estratégia de portfólio, você vai conseguir consistentemente comprar na baixa e vender na alta, e é o que a gente está fazendo. E vou dar um exemplo bem simples aqui, uma carteira que seja 60% renda variável, ou 40% renda fixa, uma carteira assim, que com os acontecimentos recentes, com essa grande transferência de riqueza, ficou assim. Aí você tem um guia, você sabe que você está com menos peso de renda variável do que deveria estar, então você vai vender um pouco de renda fixa para comprar renda variável. Vai estar se forçando a estar do lado certo dessa transferência de riqueza, vai estar se forçando a estar comprando quando está todo mundo vendendo. Esse aqui é o segundo ponto para eu te ajudar sobre o que fazer. E o terceiro ponto para te ajudar sobre o que fazer, é ter uma estratégia clara para a seleção de ativos, seja fundos imobiliários, seja ações. E aí, claro, na estratégia de ações, a gente segue aqui o que a gente chama de estratégia das ações mais baratas da Bolsa, que é parte da sua jornada como investidor, da sua jornada para conquistar a liberdade financeira, comprar ações. Espero que seja, nem que seja 5%, 10% da sua carteira de longo prazo. E para comprar ações, você precisa saber o que está fazendo, precisa ter método, precisa ter uma estratégia que te obrigue, entre aspas, a selecionar ações descontadas. E se esse é o seu desejo, vou ter um presentão para ti, um reporting PDF, que te apresenta 10 ações baratas hoje, mas muito mais importante do que isso, te explica a estratégia de seleção de ações aqui, que a gente usa no Clube do Valor. A gente está entregando isso aí de graça para te ajudar a estar do lado certo dessa transferência de riqueza. Então, o que você tem que fazer agora? Deixar teu comentário me contando aqui se você aprendeu algo novo, apertar nesse botão aqui para baixar esse teu relatório, e se você quiser, entra na parte mais específica sobre saber quais ações a gente está comprando. tem um vídeo aqui muito bom sobre isso. Aperta aí e eu te vejo em breve. Grande abraço e até mais.